A população de Gurupi pôde prestigiar shows de renome nacional de graça, não deixando de lado a parte social. O projeto proposto pela Prefeitura de Gurupi para a doação de 1 kg de alimento não perecível para participar da abertura oficial da 48ª Exposição Agropecuária de Gurupi, foi aderido pela população, onde foram arrecadados mais de 10 toneladas de alimentos. A Prefeitura está trazendo zabaqueiro aqui na pecuária e o ingresso é 1 kg de alimento não perecível. E esse alimento irá para os CRAs. Então a comunidade que desejar, aquela família que precisa, pode procurar os CRAs, será feito o seu cadastro e todo o alimento aqui será revestido para lá. Para dar um pouco mais de segurança alimentar para as nossas famílias mais vulneráveis. Logo na entrada do Parque João Lisboa da Cruz, membros de uma igreja evangélica faziam a recepção com mensagens bíblicas. Nosso objetivo do nosso pastor Antônio Baltazar foi levar a palavra de Deus às pessoas. Nesse momento tão difícil, eles vêm para brincar, mas entram olhando, ouvindo e vendo as mensagens de Jesus Cristo. Os alimentos arrecadados serão distribuídos a famílias carentes de Gurupi, através dos centros de referência de assistência social. A gratuidade da entrada só foi possível graças a uma parceria entre o Sindicato Rural de Gurupi, Governo do Tocantins e Prefeitura de Gurupi, que disponibilizou recursos para atender também a utilidade pública de cultura e lazer.